E aí o pessoal me pergunta de quando em quando tem que trocar Bom gente, hoje eu quero falar sobre uma dúvida constante aí que o pessoal tá me perguntando Sobre aquele vídeo que eu falei de colocar a palheta na bebida destilada Whisky, vodka, conhaque né E eu tenho aqui ó, tá vendo aqui minhas palhetas elas ficam no... Esse aqui é um conhaque E aí o pessoal me pergunta de quando em quando tem que trocar Por exemplo, aqui já tem que trocar Porque já não só tá a pontinha da palheta aqui, submersa aqui a palheta Então o whisky tem que tá mais ou menos até aqui né Quase que submersa as palhetas ou até submersa mesmo as palhetas né O que que acontece? Ela vai evaporando né, de tanto você usar E aqui eu deixei aqui pra mostrar pra vocês Que agora eu vou encher até aqui mais ou menos, mais ou menos esse nível Pode ser de conhaque, de vodka Quando começa a ficar muito sujo o whisky, eu limpo né Lavo o vasilhame na água com sabão Coloco um novo whisky, uma nova vodka, o que eu tiver em mãos né Eu costumo colocar Outras pessoas falam em colocar água com Listerine Não tem nada a ver, não é só pra desinfetar a palheta O que protege a palheta não é, senão se colocaria a palheta dentro do álcool E não é isso, ou dentro da água, mas não é isso A água, inclusive ela apodrece a palheta né Se você deixar, se você lavar a palheta só na água e colocar pra usar na hora, tudo bem Mas se você deixar sua palheta dentro da água, com o tempo ela vai embolorar, vai apodrecer E vai criar bactérias né O processo de destilação, que é o que dá sonoridade e o que protege as veias da sua palheta Porque o que estraga a palheta é a acidez da saliva A saliva ela fica parada na palheta, mesmo que depois que você toque, você enxugue a palheta Mas fica excesso de saliva nas veias da cana da palheta E vai enxarcando e com o tempo vocês percebem que a ponta da palheta fica toda torta E a bebida destilada, ela protege e a palheta fica sempre retinha, sempre boa pra tocar Tanto é que aqui tem uma palheta aqui que tem um ano e meio já, que tá aqui Tem uma aqui que acho que já tem até dois anos que tá aqui comigo e eu toco com ela com som perfeito É lógico que um dia né, você vai ter que trocar, chega um dia que tudo acaba né Um dia a sua palheta vai perder a sonoridade Mas a durabilidade é muito maior E isso não é eu que criei não Isso são músicos que com o decorrer da minha experiência Me ensinaram a fazer esse processo Porque eu tocava antigamente, eu era músico E eu perdia muita palheta, às vezes com uma semana eu perdi uma palheta E depois que eu comecei a usar esse processo Eu fico um ano com uma palheta tocando com uma sonoridade perfeita Muito importante Você acabar de tocar, você tem que colocar a palheta de volta no uísque Na solução, enfim, que você tá usando Porque se você esquecer a palheta numa bancada ou na sua casa, em algum lugar No outro dia quando você for pegar a palheta Você já perdeu a sonoridade e aí não adianta colocar de volta no uísque Não adianta Então acabou de tocar, coloca de volta no uísque E assim sucessivamente E assim sucessivamente E assim sucessivamente Obrigado.